Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje e hoje nós estamos na residência da professora Silvana Garcia André e hoje nós vamos conversar com ela. Então o programa da Tamiris é um programa de variedades onde nós abordamos vários assuntos e assuntos geralmente de seu interesse. Tudo bem contigo? Tudo bem Tamiris, tudo ótimo, tudo certinho. Eu tinha que vir mesmo conversar contigo porque ainda nós estamos no mês da mulher, né? Porque na verdade o dia da mulher é todos os dias. Exatamente, o dia da mulher é todos os dias. Mas como temos um mês especial... Então não podemos deixar passar sem conversar com a professora Silvana. Graduação Ciências com Habilitação em Biologia e Química, especialização didática e metodologia do ensino. Tempo de atuação na educação. Gente, 30 anos é uma vida. Atuou como docente em sala de aula nas disciplinas de Ciências e Química em diversas escolas. Colégio no Paraná. Atuou como coordenadora da equipe pedagógica no Núcleo Regional Educação. Atuou como gestora por sete anos no Colégio Estadual Tarrio Santos, em Foz do Iguaçu. Como técnica pedagógica no Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, onde desenvolveu um trabalho de formação junto às instâncias colegiadas das escolas e formação para professores voltadas à prática de laboratório. E atualmente atua como chefe no Núcleo Regional de Educação e Foz do Iguaçu. Desde 2019, em alusão ao mês da mulher, sugeremos o tema Mulheres que inspiram empoderamento feminino e liderança na educação. Eu estou muito feliz em poder estar aqui contigo e obrigada por abrir as portas dentro da sua residência e nos receber no dia de hoje para falarmos um pouquinho sobre o mês da mulher. Eu que agradeço a oportunidade de batermos esse papo e conversarmos um pouquinho, principalmente dentro da área que eu tanto sou apaixonada, que é a educação. É verdade, 30 anos. É uma boa camiseta. Você começou cedo, né? Comecei bem jovem, aos 21, 22 anos. Vamos direto ao assunto, então, para aproveitar o nosso tempo. Qual é o trabalho realizado no Núcleo Regional de Educação? O Núcleo Regional de Educação, ele é uma extensão da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Então, a Secretaria Estadual de Educação, ela fica em Curitiba. Porém, o Paraná, ele é muito extenso, são 399 municípios e mais de 2 mil escolas. Então, pelo Paraná, temos 32 regionais e o nosso núcleo é uma delas. Que responsabilidade. Que responsabilidade, isso. Hoje, nós somos responsáveis, aqui a Regional de Foz do Iguaçu, por nove municípios, que incluem Foz do Iguaçu e mais oito que ficam na região aqui próxima. E o nosso trabalho especial é um trabalho que visa repassar as orientações da Secretaria Estadual de Educação, acompanhar todo esse trabalho, orientar as escolas, para que todas as políticas educacionais atuais sejam realmente implantadas em nossas escolas públicas. E como é ser uma mulher inspiradora? Você, com certeza, é bem inspiradora por todo esse tempo já de caminho, né? Estrada, como nós falamos. Então, como que é? Bom, como eu já disse no início, eu sou apaixonada pela educação. Isso é fato. Então, com certeza, eu tenho encontrado nessa caminhada diversas pessoas, inclusive ex-alunos, que chegam para mim e dizem professora, eu virei professora de Química por causa de você. Uma matéria que não é fácil. É uma matéria que não é fácil, exatamente. Física e Química. Isso. Eu acho. Então, eu me sinto muito feliz em ser educadora, né? E o nosso trabalho no dia a dia, na verdade, ele nos inspira por levar o conhecimento às pessoas, fazer com que as pessoas transformem a sua realidade. Isso, pelo menos a mim, me inspira diariamente. Quando eu consigo ver, nos olhos de um aluno, que ele aprendeu algo, que ele transmite que ele aprendeu algo, para nós, para mim, para nós, professores, e para mim em especial, é uma felicidade enorme. Eu imagino. Você era uma boa aluna? Uma ótima aluna? É curioso porque, quando eu estudava, eu, na minha adolescência, eu queria muito fazer o... na época não era ensino médio, né? Eles falavam o segundo grau, né? Isso. Isso. Só que os meus pais não permitiram que eu estudasse à noite, porque na minha cidade só tinha à noite. Durante o dia só tinha o magistério. E acredito que naquela época também o sonho de muitos pais era que as filhas, principalmente as filhas mulheres, se tornassem professoras. É verdade. E, enfim, como a minha mãe, na época, na verdade, a minha mãe, porque meu pai já havia falecido, não me autorizou a estudar à noite. Então, eu tive que fazer o magistério. Então, eu fui fazer o magistério. Eu não vou dizer para você que, nessa época, eu já sonhava em ser professora. E, assim que eu terminei o magistério, eu me casei também. Então, eu casei muito jovem, muito jovem. E logo que eu casei, eu dei um tempo de dois anos, aí que eu decidi fazer faculdade. Aí, sim, eu pensei, não, eu pretendo ser professora. Aí que eu fui fazer o curso de ciências biológicas. Aí, na sequência, fiz também uma complementação em química, porque, realmente, química era a área que eu gostava. Na verdade, durante o tempo do magistério, eu pensava que, se eu tivesse oportunidade um dia na vida, eu faria o curso de farmácia. De verdade. Aí, como não surgiu essa oportunidade, então eu fui para o lado da licenciatura e, aí, escolhi a disciplina de química, que era a área que eu gostava. Mas, até... Mas, eu posso dizer que hoje, após 30 anos... Você não está mais assim? Não, não. Eu estou bem realizada. Mas, eu só não estou assim mais, no banco da escola. Mas, eu posso dizer que eu sou muito, muito realizada com toda a minha trajetória. Você sente uma liderança? Sinto uma liderança. Hoje, eu lidero nove municípios, 63 escolas, 77%, inclusive, do meu time são mulheres. Nós, da educação, na verdade, somos privilegiadas. A grande maioria é composta por mulheres. Então, eu me sinto uma líder, sim. Nós temos que comandar toda essa equipe, né? É uma equipe grande, porque cada escola tem as suas equipes também. Dentro do Núcleo Regional de Educação, eu tenho um grupo de aproximadamente 80 pessoas que eu lidero. Então, a gente tem que estar sempre antenado, sempre acompanhando, trabalhando com... Eu gosto muito de trabalhar com autonomia, acompanhar, com certeza, dar todo o suporte que eles vão conseguir desenvolver o trabalho com sucesso. Quais são as ações positosas que ganharam destaque nos últimos quatro anos? Pois é. Falar dos últimos quatro anos não é muito fácil, porque passamos por um desafio muito grande. Acho que não teve aquele, né, Silvana? É. Eu acredito que todas as áreas tiveram muitos desafios e a educação, ela não foi diferente. Principalmente, eu acho que foi bastante complicado. É, nos afetou bastante. E nós tivemos que, dentro de poucos dias, podemos dizer assim, tomarmos algumas decisões muito firmes, encarar as dificuldades, para que a gente pudesse atender os alunos durante todo aquele período da pandemia. A pandemia, para nós, na verdade, ela foi um grande aprendizado. E eu costumo dizer que, além de tudo isso, ela acabou trazendo um lado positivo para nós. Por quê? Porque ela acelerou algumas pautas que, lógico, nós já vínhamos programando isso, para que isso fosse realizado no decorrer dos anos. Porém, se tornou necessário ser acelerado. Como, por exemplo, a tecnologia. O uso das tecnologias. Exatamente. Porque como é que nós íamos atender os mais de um milhão de alunos do Paraná, sendo que todos esses alunos estavam em casa? Foi daí que surgiram, foram surgindo as possibilidades, né? As aulas online, a entrega... Eu acho que tiveram que se reinventar, né? Sim, sim. A entrega das atividades para esses alunos, enfim, veio tudo isso. Então, esse foi um grande desafio. E esse desafio continua. Porque nós inserirmos toda essa questão tecnológica dentro das nossas escolas, também não é uma tarefa fácil. Porque nós temos um Estado muito grande. São mais de duas mil escolas. São inúmeras salas de aulas. Fazer com que a tecnologia chegue para todo mundo é um desafio bastante grande. Então, nós estamos hoje dando continuidade a todo esse trabalho, principalmente da inserção tecnológica, para que ela seja aliada do profissional da educação, em especial os professores, para que a gente possa desenvolver um trabalho pensando também naquela defasagem que o aluno teve durante a pandemia. Porque não adianta nós tentarmos esconder essa questão que não podemos. Temos que encarar. Houve prejuízo, sim. Porque a aula online, ela não é igual à aula presencial. Fica bastante longe. O aluno fazer uma atividade impressa fica mais longe ainda. Então, nós fizemos o possível naquele momento. Atendemos da melhor forma possível. Mas agora, com os alunos presencialmente, e mais essa inserção da tecnologia, a gente consegue recuperar mais rapidamente esse prejuízo pedagógico que os alunos tiveram. Então, hoje, por exemplo, nós temos em utilização nas escolas sete plataformas. Plataformas de redação, plataforma de leitura, de robótica, de programação, de inglês, de matemática. Então, são ferramentas que vieram para nos auxiliar. Então, por isso que eu digo que a pandemia tem esse lado positivo. Isso ia ser inserido no nosso dia a dia? Com certeza. Mas, de repente, ia demorar um pouco mais de tempo. E o nosso grande desafio do momento é implementar tudo isso. E fazer com que isso aconteça, que isso seja realmente utilizado e aconteça a favor da educação. Então, esse é o nosso grande desafio do momento. Porque nós trabalhamos em cima de três pilares, que é o acesso, a permanência e o sucesso dos nossos alunos. Esses são os três pilares que regem a nossa vida cotidiana na educação. Então, primeiramente, o aluno tem direito ao acesso, só que eu tenho que fazer com que esse aluno permaneça na escola. Esse tem sido um desafio, hoje, muito significativo. É sério? É. E por que, Silvana? Eu acredito que hoje, os jovens em geral, os adolescentes, os jovens, eles estão passando por uma fase, não sei se de autoafirmação, teve também todo esse processo da pandemia, onde eles ficaram muito tempo afastados do convívio social da escola. Muitos não sabem o que realmente querem ainda. Então, isso dificulta bastante o trabalho. Então, a gente tem um número significativo de alunos que ainda faltam muito à escola. Então, esse desafio da permanência do aluno na escola é bastante grande. Então, por isso, eu ressaltei anteriormente a questão tecnológica, porque hoje nós estamos nessa era tecnológica. E é uma forma de trazer o aluno, de cativar o aluno, de motivar o aluno para que ele se interesse por aquele determinado conteúdo que até pouco tempo atrás era trabalhado muitas vezes só com o livro didático, o GIS, o quadro. Então, hoje, a gente tem que usar de muitas ferramentas para a gente fazer com que esse aluno permaneça na escola. Quais as metas educacionais e quais os aliados do professor na rede estadual de educação para a promoção do aprendizado? É, como eu já estava falando, a implementação de todas essas políticas educacionais, como a inserção tecnológica. Esse é um trabalho contínuo que nós vamos dar continuidade nos próximos quatro anos. E também, uma questão bastante importante é a formação do profissional da educação. E a gente vem trabalhando muito. E nos próximos quatro anos, isso vai ser bem forte. A formação do professor. O professor estar o tempo todo estudando, se atualizando, se aprimorando. Exatamente. Principalmente por conta de todas essas mudanças que o mundo todo vem sofrendo. Não é uma questão local, é uma questão mundial. O público que eu recebo em 2023, ele é completamente do público que recebemos em 2022, que vai ser completamente do público que eu vou receber em 2024. Então, nós vamos ter que estar nos reinventando todos os dias. E a formação dos profissionais da educação, ela é muito importante e muito aliada nesse processo. E também, trabalhar com incentivo. Quando eu falo de incentivo, eu não falo só em questões salariais. A questão salarial, lógico, ela é muito importante também. Porém, nós temos também outros fatores que envolvem esse processo. Nós precisamos ter motivação. Motivação. E a Secretaria Estadual de Educação tem motivado através de alguns programas. Como, por exemplo, nós temos o Ganhando Mundo Alunos e nós temos o Ganhando Mundo Professor. O que é o Ganhando Mundo? É a oportunidade que alunos, hoje, da escola pública tem, que até certo tempo não tinha, de fazer um intercâmbio no exterior. Juntamente com isso, agora também foram lançados, foi lançado o Ganhando Mundo Professor. Agora, os professores terão oportunidade também. Então, isso é um grande desafio também. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todas que estão aí nos assistindo, principalmente as mulheres, que eu estou aqui com a Silvana Garcia André no dia de hoje, para deixar aquele recado importante para todas as mulheres. Bom, não poderia ser diferente. Eu, como uma profissional da educação, eu tenho que puxar para o meu lado. Então, gostaria, sim, de falar para todas as mulheres, aquelas que já conquistaram o seu espaço, desejar todo o sucesso do mundo, e que continuem sempre lutando pelo melhor. E aquelas mulheres que, de repente, ainda não conquistaram, as jovens, as adolescentes, e dizer para elas que a educação, ela transforma vidas. Sempre. Então, através da educação, todas as pessoas, inclusive nós mulheres, podemos conquistar o lugar que nós quisermos. Então, essa é a minha mensagem para todas as mulheres. E eu quero te agradecer imensamente por este momento tão importante com o programa da Tamires, né? A Silvana Garcia André deixando esse recado para todas e falando um pouquinho dela. Claro que eu gostaria de fazer aqui um bate-papo com você, né? Vai ter uma letinha, tudo. Mas não vai faltar oportunidade para que nós possamos voltar a conversar e deixar, claro, o nosso recado para todas. Com certeza. Todas as mulheres, os professores também. Professores, viu? Os homens aí, considerem-se também abraçados, né? E com todo respeito. Não é verdade. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial porque nós temos culinária. Volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.